Salve galera! Tudo bem com vocês, meus amores? Não! Como que estão? Temos aqui uma ilustre presença. E ae, molecão! Tá aqui embaixo na voz, hein? Eu acho que a galera já escutou esse nome por aí, já mudou bastante. A galera fez mais um personagem do que eu assim, ó. Complicou. Que é apenas um personagem. O personagem da tornozeleira, fala de modo estranho. Você já mudou, na verdade, o jeito de falar que a gente começou a gravar. É mania, velho. Acabou de estar aqui, tá entrando o cheque, velho. É do nada, meu irmão. Mas assim, eu quero deduzir, falar as pessoas que é um personagem, entendeu? Não os tornozeleira. É mentira! E eu quero falar isso, porque não é não, moleque. Que é só o personagem mesmo, né galera? Posso contar de ontem? O vídeo que nós gravamos aí com a chegada dele na casa. Ele foi lá, acordou as meninas e tal. Beleza, passou. Hoje cedo, quando eu acordo, aí tava ele e o Davi. Eu pensei que era resenha. Não era resenha, era real. Tava ele e o Davi aqui embaixo. Eu passei, é, conversando e tal. Aí eu, tá, passou. Achei que o Davi e falei, mas, que que é? Cadê o personagem de novo? É ele. Gente, eu achei que era, mentira, eu juro. Eu pensei que era resenha. Ela tinha conversado com ele de tramar isso, fazendo tremor lá e perguntando. Cadê aquele, aquele menino que tava ontem? Se não que era eu, tava do lado dele. Entendeu? Pra você ver o quanto o personagem muda. Entendeu? Foi muito engraçado. Mas é isso aí. Que bom que a galera tá gostando, né? Isso. Mas olha aqui, eu acho que a gente tem que começar a falar um pouco mais baixo. Porque, Camila, qual é o vídeo de hoje? Gente, é assim, a gente tá tudo reunido aqui. Porque o anão, hoje, passou um dia mais quietinho na dele. Eu até chamei ele pra gravar. Não ficou muito aqui com a galera aqui embaixo. Chamou, né? Eu chamei ele pra gravar aqui. Ele disse, não, 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 vou tomar um banho aqui. Que banho é esse que ainda não saiu do lado do quarto. Então, eu achei bem estranho hoje. O anão tá diferente. Tá diferente. Achei ele meio cabisbaixo. Vamos lá ver o que tá acontecendo. Cadê ele? Cadê ele? Tá no quarto? Tá no quarto? Ele tá no quarto. Acho que a gente tem que ir na miudinha. Porque se ele ver câmera, acho que ele vai ficar meio... Não, vamos chegar gravando. O intuito é a gente saber o que ele tá causando. O que tá acontecendo? Alguma coisa tem. Será que... Se ele tá triste? O que que aconteceu? Fala aí, tu. Será que isso vai dar bom, velho? Claro que vai dar bom. Tipo assim, pelo pouco que eu já convivei com ele aqui. A menina tava falando, velho. E lembra... Vocês vão primeiro, eu não vou... É igual uma criança mimada. Eu vou só acompanhando pra alguém ir. Então... Você vai ficar meio cabisbaixo aí. É, eu vou ficar cabisbaixo. Fica meio cabisbaixo. Fica cabisbaixo igual ele tá hoje. Eu amo. Igual ele tá hoje. Eu vou ver o pior que é verdade. É porque vocês já só vão acompanhar aqui. É nesse quarto aqui que ele tá, hein? Ele tá aqui, né? Já vamos chegar já. A gente já pode chegar chegando, né? Bota o cabisbaixo pra chegar chutando a porta. Eu já cheguei outro dia, eu vou chegar cedo. É. Mas ontem... Funciona na pesada. Ontem... Ontem ele tava puxando o vídeo com você, então você não chutou a porta dele ontem. Verdade, verdade. O pior que ele me botou pra bater na porta ali, viu? Foi, foi. Mas como é que eu vou entrar aí agora? Chega na pesada. Já chega. Ah, me abri na porta. Perguntou o que tá acontecendo. Agora você entra. Não, eu tô apesar de vocês entram. Não, pelo menos eu passei pelo... Será que tá... Não tem nada. Hello, baby. E aí, anão? E aí, anão? O que tá fazendo? Fala aqui, jogando. Jogando com o sol lá em pé. O que que é? Ele disse que tava jogando com o sol lá em pé. Já pegaram ele metendo o louco. É, então, anão. Jogando. Jogando. Cadê? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vê o quê? Jogando. O que que você tá escrevendo aí? O que que você tá escrevendo? O jogo? O jogo aí. Que jogo? Eu tô perguntando. O jogo esse? Não é o Free Fire, porque Free Fire você joga o celular dentro de lado. Não tá mais nessa tela, não. É o jogo, mano. Vamos ver agora aqui. Deixa eu ver. Só ele não quer nem soltar o celular. Vai, peraí. O anão tá com medo. Eeeeeee! Eeeeeeeeeee! Eeeeeeeee! Eeeeeee! Eeeeeee! Já temos até o título pra esse vídeo. Já temos até o título do vídeo. O jogo tá diferente. O jogo tá diferente. A menina, ele mostrou aqui. Mentira, mano. Eu vi. Eu vi também. Eu vi. Tava numa página do Instagram ali, ó. Numa aba do Instagram. E se ele tivesse naquela aba que é preto com vermelho? Aí eu ia zoar. A moça é boa. O anão quietinho. O anão quietinho. Só naquele X. Quietinho e sozinho no quarto. É. Será que foi pra ver o jogo, filho? Não é? Vai, mó copa que o anão tá aqui em cima. Ele falou que chamou você pra gravar vídeo. E você falou que ia tomar banho. Ele disse que ia tomar um banho. Que banho é? Só toou água e foi meu amigo. Vai mesmo ficar rindo dela vendo? Tô vermelho. O anão está envergonhado. Tô não, mano. O anão fica com vergonha. Tava parecendo um pimentãozinho já. É que a gente pegou o celular dele. O anão não gosta. Ele desbloqueia pra me ver o jogo que eu vou baixar também no meu celular pra jogar. Ele tá desconfiado. Ele tá olhando uma gatinha. Vou tirar a print aqui. Quem deve tem, mó. Você tá vendo aí. Não, aqui ó. Ele pegou o celular. Posso ver aqui ó? É, ele pegou o celular. Eu não vou pegar não. Deixa ela. Posso ver? Deixa eu ver. Deixa eu ver. É o seu celular. Ele vai mostrar assim ó. Aqui ó. Vamos lá. Todo mundo aqui na casa sabe. Quer dizer, eu sei a senha da Camila. A Camila sabe a minha. É, não tem pra esconder não, anão. Não tem pra ver o jogo, mano. Não tem problema aí. Só de passar, né? Tem uma outra aba. Ah, ele me fechou. Ele me fechou. Pegou, né? Tomara que você tenha uma vez. Pegou, pegou. Pegou o quê? Não tem problema. Ixi, anão. Oh, tá com vergonha. E a gente achando que o anão tava triste aqui, tá? É nada. E a gente tudo preocupado com ele. Só pra mim, né? Vai? Não, não. Fala só pra mim então, não. Não, não. Ninguém quer o quê? Mas não, não, não. Não, não, não. Ah, não tô descansando. Ei, anão, tá descansando hoje? Quase o dia todo. Descansando a beleza, aham. É mesmo, anão. Ele tá com vergonha, gente. Olha, olha. O anão, quando fica com vergonha, fica vermelho. Parece um fimentão. Olha que louco. Olha lá, olha lá. Ele fica com vergonha. Tomatinho, já. Ô, anão, fala uma coisa. Agora você vai parar de queimar, será? Porque toda vez que eu solto algum vídeo, o chat. Ah, não queima, não queima, não queima. Eu não que queimei? Ah, não padeiro. Ah, sai dela. Ah, não queima. Ah, não padeiro. Ah, não padeiro. Vai parar de queimar, anão? Não vai parar porque eu não queimei. Sai fora. Por que você tá falando parar de queimar? Por que parar de queimar? É. Que, anão? Essa história tá diferente. Tá muito mal contada, eu acho. Tá meio sem pé, sem cabeça. Não, não. Tô descansando aqui. Você tá tapando o descanso. Tá descansando, sim. Tô bem descansado já. Vai, anão. Assume pra gente. Só pra eu finalizar aqui o vídeo, que não era nem esse o intuito. Ninguém tá vendo que o masculino que a gente descobre. Assume o quê? Do nada. Já tem um título pro vídeo. Mas e aí, anão? Por que você tá assim? Não saiu do quarto hoje. Qual que é? Sei lá, mas ficou meio estranho esses dias. E aí, Sofia? Tá murchinho, né? É, ele voltou lá da viagem dele. Tá murchinho. Vocou diferente. E aí, meu amigo, aqui que eu sou pra todo mundo é amigo aqui, né, velho? Você tá se escondendo pro povo. Você abre pra nós. Eu que cheguei ontem, já tô de boa aqui, galera. Será que é porque você chegou, cara? É mentira, você é doido. Eu tô filmes do cabisbaixo. Que eu chamo ele e tem o quê? Já tem umas quatro horas que eu chamei você pra gravar e você não desceu. Tá estranho por quê? Nada, mano. Nada o quê? Alguma coisa tem. Você tá muito murchinho, não é você? É, também tô murchinho. Ontem quando eu cheguei, tivemos no resenha, tivemos a noite toda. Você tá achando o quê? Você tá achando o quê? Ah, não sei, né? Você tá indo para... Você quer poder cruzar o quê? Pela barzinha que eu vi ali. É... Não, podia ser várias coisas, hein? Não, podia ser várias coisas, hein? Tinha no Instagram. Que medica a nossa cabeça. Tava bem focadinho numa foto. Pode falar, você sabe que a gente aqui é sua amiga. A sua, só porque eu não vi o nome. Poxa, porque eu não conheço, eu não vi o nome. Conta para nós. Conta para nós. Ou conta aqui no meu ouvidinho, o quê que era? Vai, vai, eu sou sua amiga. Poxa, eu sempre te defendo, você não vai me contar. Aqui, ó. Os amigos contam as coisas um para o outro. Tá legal, você vai contar tudo para nós depois, né, Sofia? Você vai contar. Eu não vou contar porque eu sou amiga deles. Não, Sofia, você era uma de nós. Se ele me contou é porque ele confia em mim. Todo mundo vai saber uma hora. Não, eu não entendi, não entendi. Só isso que eu digo. Não confia na gente, né, não, cabeça baixa. É só todo mundo junto, a ideia é você contar para todo mundo. Ah, eu tô com vergonha de falar para vocês tudo aí. Quem? Sim, mas aí vai, meu filho. Diga logo quem é a pessoa, você fica enrolando. Ah, você deve sair falando já na barba. Vai lá. Não, mas pode falar. A gente não vai falar. Falando na barba? O que que é falando na barba? Tá aí falando aí agora. Porra não, tá demorando, hein. Vocês tem umas giras engraçadas. Sei lá, não acho que eu tô gostando. Eita porra. Eita lasqueira. Nossa. Aquela tá lá embaixo. Agora. Eita. Eita. Agora. Eita. Eita. Vou contar, vou contar para ela. Posso contar ou não posso? Não. Oxente. Meu parceiro fica um pouco aí cabisbaixo. Nossa. Agora que o anão é tímido. É. Por isso que ele tá mais quietinho. Que besteira. Uma coisa se fosse ele que chegou ontem. Não. Ele já conversa. Oxente. Ele tá com medo, meu amigo. Conte. Que besteira. Tá. Vamos então encerrar esse vídeo. Olha para você ver as coisas. A gente veio descobrir. Para você ver. A ideia do vídeo era outra. Acabou descobrindo a coisa que não era nem para ser. É. Vamos, vamos. Que a gente nem sabia. Você vai descer e contar ela. Meu amigo, vai lá chamar ela. Não, o anão é tímido. Não, não vai não, mano. Tô querendo. Verdade. O anão é tímido mesmo. Ele é muito tímido. As pessoas não fazem ideia de como ele é quietinho. Camilinha. Ah. Acaba por aqui. Porque o anão já tá. Olha lá. Escondendo. Olha lá. Tímido, né. Contou coisa que a gente nem esperava. Mas é isso aí. Então vamos ficando por aqui, né. Vamos acompanhar os próximos episódios aí. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amigos. E aguarda que vem mais coisa aí. Não vai ganhar não. E aí, cabisbaixo? Eu vou lá chamar ela pra você. Pode ser boa. E aí, né. Pra ir lá não. Oxe, tem que ser já direto logo, mano. Oxe. Tá. Vai lá. Vai lá, cabisbaixo. Eu vou chamar ela não. Você vai ver. Você já tá aqui. Vamos ficar sabendo e tchau. Você é boa, velho. Tchau.